E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada nas reações aqui, cara, do Agüero, do mundo futebol, do Guardiola e tal, com o jogo ontem do Real Madrid versus o Manchester City, né, rapaziada? Foi uma, cara, um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida, com certeza, foi uma doideira e a gente vai dar uma olhada aqui na reação do Agüero e mais outras reações aí no mundo futebol. Então já deixa aquele seu like aí no começo e partiu, pessoal, vamos ver aí, vamos começar aqui pelo Agüero. Mano, o Agüero comentando aqui, né, cara, que já sabia o que ia acontecer no primeiro gol do Rodrigo. Imagina só, é porque, cara, a gente viu isso acontecendo com o Paris e com o Chelsea, né, então tava evidente, né, tava muito na cara que se já aconteceu duas vezes antes, por que não aconteceu uma vez a mais, né? E mesmo que fosse aos 90 minutos, essa foi a mais absurda de todas, né, essa virada aí foi a mais absurda de todas, mas, assim, aos 90, né, ele fez o gol aos 90 e aos 92, maluco. Pelo amor de Deus, rapaziada. É uma doideira. Mano, olha só o... Mano, essa aqui era a hora que eles estavam na transmissão lá, né, o Agüero e o Tevez. Eu gostaria só de fazer uma observação que o Carlitos Tevez, irmão, conseguiu ficar mais feio do que ele já era antigamente, irmão. Parabéns, Tevez, na moral, isso é uma baita de uma conquista, irmão. Sem brincadeira. Aí o Agüero tava conversando aqui com o Messi, de boa. Caraca, o Agüero, ele teve uma reação ali, ó. Bem de surpresa. Olha essa cara do Agüero, irmão. Olha a cara do Agüero de desespero. E o mais engraçado é que foi, tipo, ó, vamos olhar direitinho aqui, tá? Foi desespero e depois foi uma raiva instantânea. Olha só. Cara, na moral, é uma reação muito autêntica, né? É realmente uma reação de quem tá... O mundo desabou ali do Agüero na frente dele, né? O gol do Benzema. E até ele saiu, olha só. E o Tevez, né? Enfim, rapaziada. Sensacional aqui. Bom, um aspecto positivo, né? É que... Dessa aposentadoria do Agüero, é que as lives que ele faz, as reações que ele tem e tudo mais, são muito legais de assistir, né? Ele é um baita streamer aí, né? Acho que... Pelo menos ele encontrou alguma coisa legal pra ele fazer da vida dele. Vamos dar uma olhada aqui agora, então. Na entrevista do Pepe Guardiola, falando aí sobre o jogo depois que acabou a partida, né? Vamos ver aqui. Bom, a primeira parte não temos tido o jogo, e quando melhor tido o jogo, sobretudo no final, pois... 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 Hemos tido o 2-0, e... Não temos nem que perder o tempo, porque temos o jogo controlado, pois, bueno... As jogadas han puesto muita gente arriba, com Militao, com Asensio, com Vinicius, com Rodrigo, e... E sem brincadeira, pessoal, na moral, vou falar um negócio aqui. Que cara gente boa que é o Guardiola, né, mano? O maluco... É... Imagina o Mourinho, por exemplo, depois de uma partida... Um temperamento completamente diferente, né? O Mourinho teria dado patada em todo mundo, teria destratado todo mundo. O Guardiola, pô, depois de perder dessa maneira devastadora, né? Tava dando uma entrevista aqui, pô, falando normal, até dando uns sorrisos e tal aqui, sendo super educado, gentil e tal, sendo... Sendo o cara... É um gentleman, né, pessoal? Vou falar a verdade, o Guardiola é um gentleman, na moral. Olha só aqui o banco do Real Madrid. Depois do jogo lá, o... Homem de... O pessoal tava pouco feliz, né, mano? Tava pouco feliz aqui no banco do Real Madrid. Ah, deve ter sido... Deve ter sido sensacional, né, rapaziada? A comemoração aí deles ontem. Deve ter sido uma parada absurda aí de... De... Assim, de não acreditar no que tá acontecendo, né? Enfim, rapaziada, é isso mesmo o vídeo, então. Cara, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, por favor, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, cara. Comenta aqui embaixo o que você achou aí. Dessas... Dessas reações que a gente viu aí. Como eu disse, Guardiola é realmente um cara que parece ser um maluco fantástico. Mas... Enfim. É isso. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E... Até o próximo. Tchau. 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 Vamos lá.